Bom dia, queridos. Temos aqui mais um café da manhã. É o que ele acha. Como é que vocês estão? Tá muito quente. Tô sem roupa aqui, praticamente. Porque tá muito quente. Aqui na Polônia, as casas são muito bem vedadas. Não vai dar pra ver, eu acho. Ali, sabe? A janela, ela tem duas camadas de vidro. E aí, tanto te protege contra o frio. E armazena a temperatura local da casa. Ai, deixa eu tomar meu remédio que eu não tomei. Ou seja, durante a noite, às vezes eu abro um pouquinho. Pra captar um pouco do friozinho que tá lá fora. E aí, durante o dia, eu mantenho fechado. Porque fica, fica, entre aspas, fresco. Que não é o caso. De hoje. Porque eu acordei às nove. E já estava 27 graus. Então, tá muito calor. Se eu for lá fora, não tem vento. E aí, o que que acontece? Não vai acontecer nada. Deixa eu pegar uma plástica aqui. Esse é lá. Não. Não tem vento. Ou seja, tá um calor em todos os locais. Então, eu tô meio que tentando. Já também um banho. Pra me refrescar. E... É isso. Vou ficar em casa. Hoje eu vou pegar outra mala que tá ali no... No coisa. Vou encher com as outras coisas aqui. Trouxe mais umas malinhas, é? Umas caixinhas ali que estavam em cima do guarda-roupa. Que são caixas vazias. Eu vou... Eu vou organizá-las nas que tem. E taca fora. Vou já guardar a air fryer. E é isso. Queria... Falar sobre essa... Olha esse limão. O tamanho do mundo. Tá tão calor. Eu vou fazer um suquinho daqui. Umas aguinhas daquela com sabor. Pra vocês viram essa semana. Tá muito calor. Pra cá. Ali já tem só as coisas que eu tô usando pra empacotar. Todas as caixas estão empacotadas. Aquelas da sacola verde pra lá é doação. Então fizemos um bom progresso aqui. Acho que hoje teve um bom trabalho. Meu amigo veio aqui. É... Só que eu me agradei que a gente ficou conversando mesmo. E é isso. Eu ainda não almocei. Agora é umas 4 horas. É tarde? 5 horas? Sei lá. Eu não almocei porque eu tomei café cedo. Então eu não tava com fome. Mas eu vou fazer uma salada agora. E vou continuar assistindo o Glee. Eu coloquei esses dois ventiladores. Porque, gente, hoje tava muito calor. Tava, assim, estupendamente horroroso. Se eu saísse ia tá mais calor. E eu não gosto mais disso. Eu acho que eu vou pro Brasil. Pro Brasil no final do ano. E eu realmente espero não passar muitos ódios. Porque eu sei que no final do ano geralmente é calor. Dezembro é quente no Brasil. Então eu vou porque eu quero passar ou no Natal com a minha família. Mas eu sei que eu vou odiar cada momento que eu pensar no sol. Mas enfim. Coisas pro final do ano. Então eu vou almoçar agora. E depois eu volto pra cá. Você já conhece Jão? Tô aqui, enquanto eu tô trabalhando, tô aqui assistindo o show dele. Escutando, né? É maravilhoso. Primeiro de tudo, bom dia! Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Se você já me segue por aqui. Não deixe de se inscrever no canal. Dar um curtir. Ativar o sininho pra receber as notificações dos vlogs. Porque tem vlogs todos os dias. E hoje é que dia? Hoje é 21 de junho. Faltam quantos dias para as minhas... Para as minhas férias barra mudança? Três dias! Uuuu! Então, quinta-feira. Eu já tô... Eu peguei umas férias de quinta, terça. Acho que é quinta, terça. Deixa eu ver. Acho que é quinta, terça. E eu vou aproveitar pra fazer a mudança. E... Vou dar uma descansada também, né? Porque mereço. Mas vou gravar tudo pra vocês no vlog. Já tô aqui tomando café. Hoje é o suco marrom. Então tem vídeo disso no canal. Tem que fazer umas comprinhas hoje no final da tarde. Tipo, maçã que acabou. E eu acho que eu vou tentar planejar hoje à noite. Pra eu conseguir já... Deixar tudo cortadinho. E congelar. Porque fica mais fácil. Sabe? Porque eu não sei o que vai acontecer. Então tá bom. Então vou trabalhar aqui. Nos vemos mais tarde em casa de qualquer coisa. Tá muito calor. Novamente. E hoje à tarde vai chover. Glória a Deus. Só que aí eu vi que vai chover durante a semana. Bem nos dias que eu vou me mudar. Olha que coisa legal. Mas é isso. Hoje eu acho que vou na casa da minha amiga Tami. Levar o cabo do Mariano. Que eu me peguei emprestado. O cabo do Refone. E também tenho que... Pegar uma mala. Porque ela vai me emprestar mala. Então tá. Vou desligar. Isso aqui a gente pode acender agora. Pra testar, né? Olha. Só um vento tem. Isso aqui é um incenso. Isso aqui é pra fazer... E esse aqui você comprou? Ah, esse aqui... Tu comprou esse também? Pra quê? Esse é pra botar o incenso também, né? Porque agora que a gente é... Incenseira? Incenseira. Incenseira, né? Pra dar um cheirinho assim. Cuidado. Pra guarda-temperos. Ai. Ai, que fo... Um tapoê para temperos. Ai, que fofinha. Ah. Com abelhinha, é? É. Adorei. Vou querer uma dessa também. Pra guarda-temperos. Tempêros. Herméticas. Ai, cuidado. Comzinhos, morrinhos. É algodão. Ai, adorei esse algodão. Esse é diferente, né? É. O que é isso aí, galera? Eita. O que é isso? O que é isso? Isso é... São produtos de multiuso também. Ah, tá. Ah, é pra acender a lareira, né? Tem um preço de cachorro. Bolsinha pra... Esse é a versão... Pegar um cocô. Esse é a versão individual e temos a versão família. Ah, que... Acabeste pra nós. Tá, porra. Eu... É, pra você fazer noz-moscada, moer a noz. Aham. Aham. Aí você tem a... Porque você aperta aqui e sai um Pikachu. Ih, pô, que massa. É um choque do trofão. Mas eu amei esse. Não precisa de uma lacazã, que vai ficar um poder psíquico. Você vai ficar psíquico. Pronto. O papel aqui de dentro. É... Então, assim, tu abre aqui, pronto. Tu abre aqui, tá vendo? Aham. O papel. Aqui tu bota o material gráfico. Entendeu? Aham. Tu fecha. Aí tu faz assim. E aí sai o papel, eu gosto e eu adoro. Ih, pô. Ai, quero uma impressora pra papéis maiores. Assim começa. Ó, o papel, ó, o papel. Eu assim começa. Aí sai o papel. Entendeu? Aí você abre aqui, ó. Fica muito papel. Caramba. É pra... É pra... Pra... Pra um para de tudo. É, esse é pra plotagem. É pra plotar, né? Sim. Ai, quero esse também. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Emerson Paranaguá. E você está assistindo mais um episódio do vlog do Detox. Hoje, como você pode ver, parede branca, não temos mais as fotos. Mas as fotos estão aqui. Vou levar ela pra nova casa. Ontem eu já mostrei um pouquinho pra vocês. Hoje nós temos a mala da minha amiga Tami. Que ela me emprestou. Tem duas malas dentro de uma. E a ideia hoje é colocar algumas coisas nessa mala. Porque, né? Tem que... Tem que colocar. E depois disso... Eu não tenho ideia do que eu vou fazer. Eu sei que a gente vai assistir filme hoje. A gente vai no cinema. Deixa eu acender um pouco essa luz aqui. A gente vai no cinema hoje pra assistir Malévola. Malévola, não. É... Cruella. A gente vai assistir Cruella hoje no cinema. Faz muito tempo que a gente vai no cinema. Eu vou tentar mostrar um dos cinemas que a gente tem aqui. Tá? Então, tô preparando meu... Ui. Desculpa. Tô preparando meu café. Tô tomando café mais tarde hoje. E é isso. Tive reunião de manhã, então não consegui preparar. Então, vamos tomar café. E let's go. O que é o nome do produto que você está holding em sua mão? É... Gloss... Gloss... knowbião. Efeito ultra... Ok, agora, next question, how many glosses did you buy? How many glosses did you buy? 3 glosses Ah, isso aí, entendeu? 3 glosses Lipsticks How many lipsticks did you buy in your last purchase? How many lipsticks did you buy in your last purchase? 3 glosses 3 glosses 4 glosses 5 glosses 5 glosses Lipstick Lipsticks Lipsticks E abacate Então vou almoçar Tchau Goodbye, Gracie Bye, bye Voltamos E depois do almoço, minha irmã está aqui, a gente está fazendo uma reunião de inglês e eu recebi um pacotezinho, fazia tempo que eu não recebi um pacote, fazia tempo não. A Aliexpress está com um processo agora, pelo menos aqui para a Europa, que os meus amigos também pediram, que vocês vão ver no vídeo desses também, acho que vocês já viram, que quando você pede um pacote, dois pacotes, eles unem o pacote e te entregam no mesmo pacote. Então eles empacotam um pacote, então aqui tem um pacote, chama entrega combinada, aqui tem outro pacote e aqui tem outro pacote, são esponjas mágicas e eu queria testar para ver como é, mas isso aqui é, enfim, comprei, vieram 20 peças por R$4,00. Não, é uma esponja para você limpar as coisas, não é para lavar a louça, tipo o exemplo que ela deu, ela limpou o sofá dela que é branco, então você só molha a esponja sem produto nenhum e aí você esfrega, e eu acho que devido ao material dessa esponja, ela tem umas fibrinhas bem pequenininhas, não dá para ver, mas é não tem tipo espaço entre elas, por isso que eu, não tem cheiro também, por isso que eu acho que limpa, por isso que é médio essa esponja, aí tem 20 esponjas nesse pacote aqui ó, e aí para proteger essa câmera, já que eu estou usando muito, eu comprei também uma capinha, eu, a compra toda seria só para essa capinha, mas aí como o frete sai mais barato e você recebe outro produto, eu comprei uma capinha para a câmera, que a gente está gravando aí. Nessa câmera ele deu uma soltada na borracha, então a gente vai usar isso aqui para prender essa borracha para não estragar, mas é o silicone, aí você arranca a tampa dela aqui e vai ficar assim ó, ou seja podre, ou seja podre, e valeu R$29,00. A esponja valeu mais a pena, a esponja foi 4, não sei se foi 4, foi 8 acho, vamos tentar limpar alguma coisa, vamos lá, comprei porque eu queria testar, mas assim, compraria de novo? Não, acho que não, acho que não, porque eu acho que eu consigo fazer o mesmo efeito com uma esponja normal, ou talvez com um bombril, Ah, mas passar um bombril, nem tem um bombril aqui, ó, mas ele gasta mesmo a esponja, ó. Ei, mas eu vi, talvez, acho que para você limpar coisas mais leves, não me diferencia. Você conseguiu ver? Consegue ver? Não. Não dá para ver? Não, esse lá está sujo, eu vou ver esse lado aqui. Ele saiu a sujeira, mas assim, eu acho que vai ser uma esponja para cada tênis, que o negócio já está... E você pode fazer com uma escova de sapato, esse mesmo trabalho. Não, a ideia é você limpar as coisas com isso, sem você usar produto e tudo mais. Isso que é a ideia desse esponja. Enfim, já se passaram 6 minutos de falar de esponja, tchau. Olha, está tudo sujo o tênis embaixo. Enquanto isso, eu estou arrumando minha cama. Então, tchau, tchau. Olha, eu vou gravar aqui para vocês. A gente coloca o produto aqui. Nossa, está piscando horrores. E aí, a gente procura o whatsoever, vários chaves. E aí, vamos fazer assim. Nossa, essa câmera é boa. E aí, isso aqui é um pepino. Então, a gente vai procurar, coloca o pepino aqui. Fogura e luz. Será que é luz? Acho que eu não ouvi. Não sei. Acho que é esse aqui, que é o maiorzinho. Aí, ele marcou, ó, 4 watts. Você coloca aqui, ele tem que dar o preço. E assim que você vai, fazendo as coisas. Aí, o limão. A mesma coisa. Aí, aqui. Um quilo de limão. Robots. Você vai em citrina. E é isso. Mas sempre assim. Agora, toda, meio que toda semana, eu tenho que fazer uma comprinha. E eu acho que quando eu me mudar, que tem os mercados lá perto, eu vou fazer realmente toda semana. Vou ver o que eu preciso para a semana. Pelas próximas, né? Seis semanas. E comprar dessa forma. Porque fica mais fácil. Eu não fico carregando peso. Fica, talvez, mais barato comprar muito. Não sei. Mas agora eu gastei 40 watts, mais ou menos. E aí... Ai, que bonito aqui. Gastei 43 watts. Então... Esse foi para comprar abacate, limão. Bonito aqui, uau. Olha. A gente está gravando. Nem sei como vai funcionar isso aqui. A gente está gravando com o celular. Ao contrário, não estou vendo a tela, tá? Nem sei qual das câmeras são. Mas, enfim. Vamos para a janta. Horário de jantar. E a gente vai fazer um magic shirt. Então, os ingredientes são. Um punhado de couve. Um punhado de espinafre. Um pepino pequeno. Meia banana. Meio limão descascado. Dois punhados de... Framboesas. 250 gramas de suco com água. Um punhado de nozes. Uma colher de chá de cúrcuma. Meia colher de chá de canela. Um quarto de colher de chá de... Pimenta preta. E vinagre de cidra. Parou. Três minutos batendo aqui. Só para ele ficar bem líquido. Alô! Não está tão gelado. Acabou o dia. Acabou a janta. É isso, pessoal. Muito obrigado por assistir. Fiquem bem. Até amanhã. Tchau. Tchau.